Simbora meu povo e minha poiva, vê só galerinha, o tanque de elétrons projetado especialmente para baterias 18650, tá aí meu povo, BMS instalada, desde já agradecendo aos membros do canal Renê e Cláudio. Galerinha, vê só a joinha como é que tá, a BMS tá instalada galera, já coloquei aqui os três fios ó, positivo é o vermelho, negativo é o de saída, de descarga e esse aqui é o negativo de carga, ou seja, carga, descarga, beleza? Aqui galera, tô fazendo o teste aqui ainda ó, finalizando a segunda rodada, vê só aqui já foram 16 e aqui já vão mais 16, vendo? Tudo marcadinho, certinho ó, 37.4, vendo? Mesma coisa, teme, teme, aqui não tem treta nem maracutaia, viu? O que tiver anotado é o certo, porque não adianta ficar se enganando ó, vendo? 28.94, 31.63, aqui galera, deu a mais porque provavelmente ele fez o teste a 500 mAh, entende? Mas se todas elas forem testadas na mesma amperagem, beleza, é porque eu tô testando todas elas em uma aqui, pra ser mais rápido do teste, vê só, 26.82, 29.68, outra coisa, pra evitar que aqueça, eu uso esse cooler, e agora como são quatro, aqui tem um vidro, esse vidro esquenta, E aí eu tô usando esse ventilador direto nele aqui ó, tem a fonte trabalhando né, aqui eu posso desligar tranquilo ó, daqui a pouco ela para, tá vendo? Pronto, os litocala continuam trabalhando, porque estão ligados na bateria, aqui eu uso tanto o litocala, como eu uso isso aqui, eu uso a solda ponto, tá vendo? Tudo aqui nesse mesmo sisteminha, solda ponto, litocala, a fonte, iluminação também aqui, né, tem a fontezinha de bancada, tem essa outra aqui, pra quando eu tô usando a solda ponto, eu gosto de usar as duas agora, pra aumentar a corrente, entende? Aí eu ligo as duas, ligo essa aqui ó, e como ela entrou, e eu ajusto essa outra aqui, porque a bateria tá bem carregadinha, ela não vai entrar agora não, deixa eu voltar essa aqui um pouco, ó, armou, tá vendo? E aí eu tenho 100 amperes trabalhando, direto, mais a bateria, beleza? E vem coisa boa por aí galera, fique ligado, já deixa aquele velho like, se inscreve no canal, compartilha, e caso goste bastante do nosso conteúdo, considere se tornar membro, ou diga que valeu, dê um valeu demais aí, tá tudo certo, beleza? Beleza?